E a gente começa com música hoje às 4 da tarde no Sesc Termas de Prudente e tem show com o cantor Carlos Café. O repertório é uma homenagem aos mitos do blues e do rock mundial. A apresentação será na área de convivência e ninguém vai pagar nada para entrar. Mesmo horário, também às 4 da tarde tem a apresentação do espetáculo A Mão do Meio, no Sesc de Rio Preto. A peça narra a história da fabulosa aventura de uma mão que, fascinada por movimentos, parte a descoberta do corpo. Lembrando que os ingressos são pagos e devem ser retirados com antecedência na bilheteria do Sesc. Eu amava você e você me traiu. Já às 8 da noite deste sabadão tem o espetáculo A Visita da Velha Senhora, no Sesc de Rio Preto. Os atores Denise Fraga e Tuca Andrada encenam uma peça que conta a saga das personagens em tentar sair da falência. A entrada é de graça. No domingo tem diversão logo cedo, hein? Já a partir das 10h30 da manhã. É a peça A Bruxinha, que conta as aventuras da bruxa e seus amigos. A apresentação será no Sesc de Catanduva e a entrada é de graça. E amanhã tem mais teatro, viu? Dessa vez com a CIA Circo de Asfalto, que traz ao público do Sesc de Birigui o espetáculo Show da Percha. Atrapalhadas não vão faltar, viu? A apresentação começa às 4 da tarde.